Vamos fazer a nossa live aqui exclusiva sobre Perdiz no Espaço. Eu falei pra vocês que eu ia falar sobre essa série. Não é uma das melhores séries já feitas, principalmente se você for pensar na vertente sci-fi. Eu vi algumas pessoas que gostam muito de sci-fi, aquele sci-fi que a gente pode dizer que é bem próximo do que seria possível na ciência. O que eu não gosto muito dessa argumentativa de quem usa Ah, isso não é possível na ciência. Bom, é sci-fi, é ficção científica, tá? Então não espere realidade disso. Apesar que muitas coisas que foram criadas num sci-fi, depois a gente trouxe pra nossa vida real. Pra quem conhece, por exemplo, o Guia do Mochileiro da Galáxia, sabe que tem mais de 60 coisas listadas lá, que não existiam na época que o livro foi escrito. E hoje é coisa corriqueira do nosso dia a dia, como, por exemplo, o micro-ondas. Não existia. Isso é o grande legal, acho que a grande sacada do sci-fi. Não do sci-fi, de qualquer coisa, de fantasia. É que primeiro começa algo na nossa imaginação, de uma forma que a gente nem imagina como aquilo poderia realmente acontecer na nossa vida. Através dessa ideia que é implantada na mente de alguém, alguém começa a descobrir uma forma de ser transcrito, de ser movido pra realidade. Tudo que foi criado, na verdade, ele foi criado duas vezes. Primeiro, na cabeça de alguém que teve aquela ideia, e se eu criasse tal coisa? E depois, quando ele é realmente criado, materializado, na nossa frente, no nosso dia a dia. Falou pouco, mas falou bonito. Eu não vi série original, pelo menos eu não me lembro, eu devo ter visto quando eu era muito criança, então eu não vou lembrar pra poder fazer um comparativo da nova série, da Netflix, com a série original. O máximo que eu sei foi o que eu fui pesquisar pra saber quem eram os personagens originais, qual era o contexto original, saber se esses personagens foram aproveitados na nova série, enfim, fazer um comparativo básico, né? Uma base do que era pro que foi apresentado agora nessa adaptação da Netflix. O máximo que eu me lembro também é do filme de 1998, se eu não me engano, 97 ou 98, que, inclusive, tinha o Joey Tribbiani, né? Na verdade, o Matt LeBlanc, lá dos Friends. How you doing? Ele fazia o personagem que eu mais gosto, que é o Don, e eu acho que esse personagem é o mais humano, o mais próximo da nossa realidade, assim, por isso que eu gosto muito dele, tanto no filme quanto na série da Netflix, agora. É o máximo que eu lembro de Perdidos no Espaço. Pontos positivos de Perdidos no Espaço, se eu tô fazendo essa live, quer dizer que eu já indico que você assista. Eu já falei um pouco sobre isso na minha introdução, do lance do sci-fi, mas vamos lá. O que é negativo pra algumas pessoas, pra mim, é positivo. Eu gostei muito deles não ficarem presos, se isso é verdade, se isso poderia ser possível. Vamos pensar que no espaço, por exemplo, né? No espaço não faz barulho, então se no espaço não faz barulho, não pode ter explosão, sabe? É o tipo de coisa que, por exemplo, que tem vários filmes ou séries sci-fi por aí que não se preocupam com isso. E eu fico feliz de não se preocuparem com isso, sabe? Star Wars não se preocupa com isso. Você vê uma guerra em Star Wars, tá fazendo barulho. Só que depende muito da narrativa. Tem narrativa que faz sentido fazer barulho. Tem narrativa que não faz sentido fazer barulho no espaço. Porque a gente sabe que no espaço não propaga barulho. Pelo menos todo mundo deveria saber disso. Mas existem certas temáticas que você tem que abstrair isso. Então, dentro desse contexto, perdido no espaço, eu acho que abstraiu. E, tipo, cara, a gente tá aqui pra gente contar é um drama de space opera. É um drama familiar que a gente sabe que vai girar ao redor de uma família que tá no espaço. E a gente não tá preocupado em ficar sabendo, em ficar demonstrando pra você que no espaço não faz barulho e esse tipo de coisa. E o segundo é o lance da tecnologia. Eles criaram uma história na qual existe uma tecnologia avançada, sim, mas não é uma tecnologia avançada a qual a gente não consegue nem ao mesmo conceber que um dia vai existir. Tudo que é mostrado lá, a gente já tá bem próximo de, pelo menos, dar início dessas coisas acontecerem. Então, é algo que aproxima pra nossa realidade. Eu gosto desse tipo de coisa. É por isso, por exemplo, que eu gosto muito de Beto Oscar Galática. Beto Oscar Galática consegue demonstrar uma tecnologia absurda, só que plausível. Por mais revolucionária que ela seja, ela é plausível dentro de tudo que a gente conhece, que a ciência está proporcionando pra gente no momento. Então, o Perdiz no Espaço também faz esse tipo de coisa. E isso é a grande diferença que eu acredito pra série original, pelo que eu vi. porque existe um personagem lá que é o robô, que ele é muito importante pro que vai acontecer na história. E no original, o robô é criado pelos humanos. E aí tem até o Dr. Smith, que depois aqui, na série nova, foi modificada pra Doutora Smith. Mas é ele que acaba reprogramando o robô no original. E aqui não. O robô, ele não é humano. O robô, ele é de uma outra raça, a qual a gente não faz menor ideia qual é essa raça ainda. Mas essa raça, sim, é mais avançada e esse robô é muito mais avançado do que a gente poderia imaginar. Essa parte dessa raça mais avançada é algo bom e também é algo ruim, mas eu vou poder falar o algo ruim daqui a pouco. A tecnologia fica por conta disso, né? A alta tecnologia fica por conta dos alienígenas. E isso eu achei uma sacada, uma decisão muito sábia por parte da produção. Personagens. Existem três personagens que eu acho que são muito bons, que prendem bastante a gente, que são as duas cilhas do casal, a Judy e a Penny. Eu acho que são as personagens mais legais da série. Junto com o Dom, que é o piloto, a parte mais irreverente da série toda. Esses três, eu acho que eles são os mais humanos de verdade. É os que passam por situações mais complicadas e o que você mais consegue se conectar e entender o que está acontecendo. As duas meninas são bem diferentes uma da outra, mas elas têm coisas que se conectam muito. Então, isso é bem legal de você ver que elas pensam de formas diferentes, agem de formas diferentes, mas existem algumas interseções nas quais elas se encontram. Isso é legal. Isso funciona. Porque na hora que uma delas está pensando em fazer uma coisa, a outra está pensando em fazer de outra forma, mas no final os motivos acabam sendo os mesmos. O outro, que é o Dom, é o cara que acaba te representando que seria aquele cara que não deveria estar ali. É o cara que não seria aprovado para estar ali, mas ele é esperto, ele saca das coisas, ele tem um bom coração ao mesmo tempo que ele precisa pensar nele. Ele é meio que um rançolo da vida, se você parar para pensar. O rançolo é aquele cara que é o espertão, mas acaba ajudando todo mundo quando precisa. O Dom, ele tem muito disso também. Esses, para mim, são realmente os três melhores personagens. São os três que levam a trama do começo ao fim. Você tem, depois também, os pais, que, em teoria, são muito necessários para a trama caminhar, que é a Maureen, e o pai, que é o John. Acho que é isso. E eles, eu acredito, assim, que eles não são nem bons nem ruins, sabe? Eles estão ali como ponto de apoio dos outros personagens. E para ter uma trama inicial, que rola a separação dos pais e tudo mais, o pai que quis ir para a guerra e não queria falar para a família que eles quisem para a guerra, e aí ele tenta recuperar a aproximação com a sua família, mas eles não são tão impactantes, até mesmo porque acontecem algumas coisas com o casal, principalmente, que são situações absurdas, a gente pode pensar que são situações absurdas, e que acontecem resoluções mais absurdas ainda para resolver essas situações absurdas. Então, acaba meio que ficando um pouquinho forçado em alguns momentos. Fica muito claro que é só para a trama andar, que é só para esses dois se reconectarem, que é só para esses dois se entenderem. Para mim, não atrapalhou, mas eu sei, mas ficou descarado demais que foi para isso, e tem gente que pode achar isso meio estranho. Essa série nova, eles não são perdidos no espaço, eles realmente vão ser os perdidos no espaço no final da temporada. Acontecem muitas coisas que vão criando primeiro a conexão, eu gostei muito disso, deles terem outros colonos com eles. Primeiro, acontece um negócio muito impactante na nave que eles estão, do trajeto que eles estão para ir para um novo planeta, e aí, acontecem novas situações nos quais eles têm que lidar com outros colonos. Eu achei isso bem legal, eles fazerem uma preparação do que será realmente a segunda temporada. Então, essa conexão, essa amarração, eu acho que serve para prender mais atenção. E aí, a gente tem os pontos negativos. E aí, eles forçam as situações que, primeiro, para a trama andar, segundo, eles forçam coisas que eram para ser positivas, só que aí, forçaram tanto que quebra a própria narrativa. O principal problema está na personagem da Doutora Smith. Não que ela seja um personagem ruim, não é isso. A atriz é muito boa, a atriz manda muito bem na interpretação dela, mas as coisas que ela faz e a base das coisas que ela faz fica forçado, e aí, isso me atrapalha muito, me atrapalhou muito a série toda gostar da história dela. Ela é notoriamente uma sociopata, a gente consegue ver que essa mulher é uma sociopata. Por que ela é uma sociopata? Porque ela manipula as pessoas, ela se passa por outras pessoas para conseguir o que ela quer. E ela faz isso lindamente. Até aí, eu acho que eles estavam acertando muito bem. Ela é uma sociopata, geralmente sociopatas sabem manipular pessoas, só que eles perdem a mão no momento em que ela começa a se passar por uma psicóloga. Porque ela começa a interagir com as pessoas, a ter um papo de psicólogo, para falar a verdade, que não basta simplesmente ser um sociopata para você conseguir fazer o que ela fez. As pessoas, em algum momento, iriam perceber que aquela mulher não era uma psicóloga. Eu posso dizer, cara, eu moro com uma psicóloga há oito anos. E não é porque eu moro com uma psicóloga que eu posso me fingir que eu sou um psicólogo. Entendeu? Não vai fazer sentido. Por mais que eu possa ter boa lábia, levar a pessoa, ter uma boa impressão, deixar uma boa impressão, é forçado, principalmente quando ela fala com a mãe da história ali, que é a doutora que, aparentemente, a Maureen é a mais esperta de todo mundo ali, fica muito forçado. Da mãe, principalmente, não perceber que essa mulher não é uma psicóloga. Mas até aí, você ainda engole, você ainda fica, ok, tá, pode ser que seja a pressão por estarem no espaço, sem saber o que está acontecendo, e é por isso que eles não estão se ligando em algumas coisas. Até aí, você faz aquele negócio, não, vou dar, vou dar um desconto para isso. Só que o grande problema, grande problema da série é usar isso para fazer um plot twist, não, um plot twist, na verdade, utilizando o robô. Nós temos o Will Robinson, que é um personagem que eu não falei para vocês, que é um menininho, que é assim, ele está lá e ele precisa estar lá. Ele não é nem ruim, nem bom, o menininho que faz ele, eu não posso falar que é um bom ator, mas também não é um mau ator, ele faz o que tem que fazer, que a trama basicamente gira em torno do Will e do robô. No começo, a série te leva a acreditar que o Will encontrou esse robô e esse robô, em algum momento, ele decidiu ser amigo do Will. Ele viu que existia uma certa bondade naquele menino que ele fez por ele e ele, com uma forma de, certa forma de livre e arbítrio, ele decidiu ser amigo do menino. E aí, então, ele começa, ele cria uma conexão com esse menino. Ok, isso aí fica legal. Só que aí, mais para frente, eles se utilizam, disso que eu falei da personagem da Doutora Smith, dela reprogramar o robô, porque na série original o Doutor Smith reprograma o robô. Isso faz sentido, porque ele vai lá num código e reprograma. Aqui não, esse robô, como eu falei, ele é alienígena, ele tudo mais, não tem como alguém ter acesso ao código desse robô. Como essa mulher reprograma ele? Utilizando sentimentos. Só que fica estranho, porque ela faz o robô ficar com raiva do Will Robinson, traz ele para o lado dele e aí desconstrói o que o Will Robinson tinha feito com o robô. Porque até então, você aceitava que o Will Robinson tinha conseguido trazer o robô para o lado dele, porque foi uma decisão do robô. Consegue entender? Quando a Doutora Smith faz isso, dá-se a entender que qualquer pessoa poderia fazer aquilo com o robô. O Will Robinson fez aquilo no começo da série, e ela fez isso mais lá para o fim da série, trazendo o robô para o lado dela. O robô não tem um livre-arbítrio, o que ao mesmo tempo faz sentido, afinal ele é uma máquina. Porém, ele pode ser uma máquina com o IA, com inteligência artificial, que pensa, que toma decisões por si só, que é o que acaba acontecendo no final. Porque o robô volta a lembrar da sua conexão com o Will Robinson. E aí, entendeu como que fica confuso? Porque o Will Robinson programa o robô. A Doutora Smith vai e reprograma o robô. E como é que ele, então, volta a ter a conexão com o Will Robinson? Só porque foi mais só, a conexão dele com o Will Robinson foi mais forte? Então, quer dizer que existe sentimento. Entendeu? Fica um paradoxo, do tipo, ele é reprogramado ou ele não é reprogramado? O Will Robinson conseguiu fazer o que ele fez com ele porque foi sentimento, porque foi escolha, ou porque foi uma programação? Se foi programação, o Will Robinson não conseguiu reprogramar ele depois da Doutora Smith. Fica muito enrolado essa parte. Muito enrolado. Essa foi a coisa que mais me incomodou na série. Então, algo que era pra ser um plot twist que era pra nossa, acabou prejudicando. Eles pegaram o que era de maior qualidade da série, a interação do menino com o robô, eles deixam você acreditar que qualquer um pode fazer essa interação com esse robô, só que depois a interação do menino com o robô volta a ser mais forte. Sabe? É bem estranho. É bem estranho isso. Essa é a minha maior crítica a essa série. Mas, vale a pena assistir. O final, o cliffhanger final faz um link pro que quem viu a série original provavelmente vai ser começado a ser mostrado agora. De realmente a família estar perdida no espaço. Perdiz no espaço não é uma série que veio pra revolucionar o sci-fi, como eu falei desde o começo. Não é a intenção dessa série. Diferente da série original que teve um pouco disso, essa série regravada, repaginada da Netflix não vem com essa intenção. Eles vêm pra fazer um drama espacial. E isso eles fazem. E outra coisa que eles vão ter que explicar em algum momento é quem é a maldita raça alienígena que mandou o robô atrás deles e que ao mesmo tempo foi o que aconteceu o negócio na Terra. Tem a conexão do que aconteceu na Terra com essa raça alienígena. Durante a série a gente acaba descobrindo isso. Bom, é isso. Espero que vocês fiquem interessados depois de ver esse vídeo a assistirem Perdidos no Espaço. É uma série que eu acho que vale a pena sim você tirar um tempo pra assistir, mas vai com as expectativas não muito altas. Se você assistiu a primeira, a versão original lá de 1960, 60 e pouco, não vai esperando ver a mesma série. Não é a mesma série. Existem referências, eles brincam, eles fazem uma homenagem a essa série. Mas não é a mesma história, o que é legal. Ao meu ver, eu acho que é legal. E também não vai esperando uma revolução sci-fi. Vai pra ver uma série, um drama ópera espacial e que você vai se divertir pra poder ver com a família. Inclusive, é muito boa pra ver com a família. Deixa um comentário aí dizendo se você gostou, o que você achou, se você assistiu disso que você achou dessa série. Se você não assistiu, se você ficou interessado depois de ver essa minha análise geral sobre a série e o que você está esperando da segunda temporada. Aguardo as opiniões de vocês. Um beijo, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí